E hoje eu vou estar jogando a versão do Subway Surf, mas da loja da JoJoy. Esse Subway Surf tem várias skins proibidas e secretas, além de você também ter moedas e chaves praticamente infinitas e também você tem tudo liberado. Então vamos lá que eu vou estar mostrando tudo pra vocês. E aí gamers, beleza? Apelão aqui e dá uma olhada nas chaves, moedas e pranchas que eu tenho. E também é claro, essa skin do Homem de Ferro, mas ela não é a única. Você também tem o Homem-Aranha e também várias mudanças. Olha só que legal essa skin do Homem-Aranha cinzento. Também tem o Homem-Aranha com traje modificado, melhorado, né? A primeira versão e essa é a segunda, muito top também. Temos o Luffy também do One Piece, com várias roupas. Temos também o Sonic amarelo Super Saiyajin e o normal. Temos também o Hug Hug do Pop Playtime, a Kissy Missy e a versão laranja. Temos também o Narutinho, versão clássica, clássica e clássica. Beleza, não mudou nada. A princesa do Super Mario ou é a Zelda? Não, Zelda não é. É a princesa do Super Mario, tenho certeza. E tem também o Capitão América com o martelo do Thor. E as skins não mudam, igual o Naruto. Tem também o Hulk, que eu já fiz um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar pra vocês aí nos cards. E a versão roxa e vermelha. Também tem o zumbi da Plantas vs Zumbis. O Mario, claro, tem a princesa, tem o Mario na versão normal. Poderia ter o Luigi, o Homem de Ferro, em várias cores. O Bob Esponja, calça quadrada. O Groot. E essa é o Groot. Essa skin nova que chegou também no jogo, eu vou estar testando. E a versão rosa dela. E aqui nas pranchas, temos essa do Capitão América. Beleza? E já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu vou te ensinar como que você pode ter também essa versão secreta. Se você não sabe. Primeiro eu vou com o Huggy Huggy. Vamos lá, Huggy Huggy. Ah, e ela também tem super pulo. Algumas pessoas, pode ser que não goste de pulo infinito. Então, é uma coisa ruim. Não dá pra desativar, beleza? Mas é claro que você não precisa utilizar toda hora. Apenas se você usar sem querer. Agora eu tô afim de ir com o Capitão América. Vamos lá, Capitão América. Ele tá bem magrinho. Parece que tá passando fome. Sei não, hein? Eu acho que os Vingadores não dá dinheiro. Será que se eu bater em um trem, o trem quebra com a batida do martelo? Eu acho que não, porque nem quebrou o obstáculo. E agora o Super Sonic. Será que ele é rápido mesmo? Será? Vamos testar ele. Mano, esse super pulo é muito roubado. Mas vamos lá. Ó, eu peguei certinho o time de pular no semáforo, ó. Viu? Nossa. Dá nem pra saber se é o super pulo ou é habilidade. E esse Subway Surfers também não tem muito delay, beleza? Não tem muito delay. Ele é basicamente o mesmo Subway Surf, mas com skins secretas. Nossa, quase que eu peguei. Ó, o Sonic parece ser uma pessoa bem rápida. Ai. Só foi eu falar. E agora vamos com o Bob Esponja. Calça quadrada meio bugado. Eu vou usar aqui uma prancha. Eu gostei dessa prancha. Nossa, que legal. Eu posso voar. Mano, que legal essa prancha, galera. Mano, eu posso ficar voando infinitamente. Pena que ela pega a moeda no alto. Eu não sabia disso. Gostei dessa prancha, hein? Ó. Uh. Quebrei. Mas o super pulo serve pra isso, ó. Eu posso subir em lugares que ninguém conseguiria. Toma, Bob Esponja. Matei o Bob Esponja. E pra finalizar, vamos com a skin do Narutinho. Vamos ver se o Narutinho se sai bem no no coin. Se dá sorte pra nós. Lembrando também que eu já ensinei. Caso você não queira jogar essa versão, eu já ensinei aqui no canal. Como que você faz pra pegar todas as skins. Como que você tem moedas infinitas. Como que você consegue todas as pranchas. Como que você muda de mapa na sua própria conta do Subway Surf. Essa versão, pelo menos pra mim, eu não consigo conectar. Até porque nem precisa. Porque você tem tudo. Vamos lá, essa aqui que não valeu. Obrigado as pessoas também que comentaram. Como que faz pra aumentar esse número. Que é só clicar no foguinho mais duas vezes. Eu não sabia disso. Mas agora eu já peguei uma velocidade bem alta. E agora eu acredito que fica mais fácil. Ah, mano. Já usei o super... Nossa. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E já sabe, né. Comentário fixado. Até a próxima e tchau. Sopa de macaco. Sopa, sopa de macaco. Scroop.